Cobra! A gente tem um pergaminho contra elas. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Life is Strange Through Colors. No último episódio, a gente teve um momento de vulnerabilidade e intimidade com Raya muito legal. A gente revelou pra ele as nossas habilidades especiais. Logo depois também, contamos para a Sete. Então, a gente tem dois amigos que entendem e compreendem e respeitam essa questão das habilidades que a Alex tem de ser super empática. A gente pôde também seduzir ali a Diana, que é a funcionária da mineradora, pra tentar descobrir mais segredos que ela tá escondendo a respeito do acidente que acabou tirando a vida do nosso irmão, o Game. Se você estiver curtindo essa gameplay, lembra que você pode se inscrever, curtir e comentar. Pois essas são as melhores formas de você apoiar gratuitamente o crescimento do nosso canal, pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. E vamos pra ter a conversa com o Ethan, né, gente? Entender o que ele tá sentindo. Ok. Então... Talvez isso não fosse a ideia mais subtil, mas... Faz isso... Faz isso pelo Gabe. O Gabe estava tão emocionado de se inscrever com você. Eu acho que ele realmente quer que você faça isso. Eu quero fazer isso. É apenas... O que foi, hein, Ethan? Fala seus sentimentos pra tia. Todo mundo está trabalhando tão difícil. E se eu não estou feliz, eles vão todos ser desprezados. Tá. Tem que fazer... Ele sentiu os sentimentos dele compreendidos e respeitados. Aqueles que eu tenho que fazer... Há muitos adultos pressuring você para vestir em um costume e serem como você está vendo? E se você estiver gostado. Especialmente minha mãe. Ela sempre parece... ...sad. Porque... Não é uma situação fácil, então não finja. Não tem uma obrigação. Exato, tá tudo bem, Ethan. Seja você, se divirta, gato. E vamos jogar um rpzinho gostoso junto com todo mundo. Vamos ver como vai ser esse festival como um todo. Graças aos deuses e aos céus você apareceu. Estou em necessidade de um grande herói. Você poderia ser o que? Por favor, me diga sobre os seus explícitos. Ah, tem um monte de coisa. Talvez minha barba possa cantar algo sobre mim. Oh. Vou ter que cantar. Horda de ogros. Uma horda de ogros. Isso é muito. Thaynor lhe saiu com um único ato. Meu Deus. Então, você deve ser Thaynor's bard, Alwyn, suas canções têm poder mágicos. Exatamente. Parece que você é exatamente os heróis que eu preciso. Meu nome é King Tabor. Não é? É muito legal uma cidade te reunir para fazer um festival para uma criança, né, Ana? Tem que ser muito cidade super pequena para algo acontecer mesmo. três gêmeos misteriosos, conhecidas como júles de soul, que podem nos salvar todos. Eu preciso de você para procurar o reino, sobreviver o que está fora, e traz-me de volta essas júles. Você entende? Tá bom. Sim. Sim. Bom. Então, você deve ir. Agora. as minhas pessoas estão contando em você. Oh, meu Deus. E vamos começar a jogar um RPG. Deve começar com o reino? Ok. Pelanor. Que bom. Está se divertindo, querida. Atenção, caçadores de monstros. Parece que uma ruptura dimensional trouxe uma florista de outro universo para o nosso mundo. Empório. 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 Pega a rabi longa. Chegou a noite. Transformando um local vazio em uma loja de suprimentos mágicos completamente abastecida. Residentes mortais. Vem examinar os nossos produtos. Então, você está sério? Alwyn? Não me reconhece? Oh. Sim. Claro. O Alex realmente salvou o dia. O Gabe seria orgulho. Obrigada, Jed. Ai, que fofo. Deixa eu ver nossa ficha de personagem, nome, acorde desafinado, um de dano, magia, serenata de cura, mais um de vida para vocês, seus aliados. Cártico despertador. Dobra o dano do próximo ataque do Tanner. Biografia após o encontro inusitado. Ai, aqui é o do Tanner. Dois de dano, mais um de dano. Que legal, gente. É um RPG mesmo, né? E aqui a gente tem todo o mapa da cidade. Beleza. Então, vamos explorando aqui o bagulho dessa cidade toda. ver o que a gente encontra, porque eu não quero fazer a mesma coisa que aconteceu lá no bar, onde eu sinto que eu poderia ter explorado mais e não perder as coisas, sabe? Então, bora dar uma olhadinha aqui. Pô, que lagoa lindo, hein, gente? Meu Deus, que lugar lindo, maravilhoso. Que lagoa linda, cheirosa e bonita. Meu sonho é morar num lugarzinho assim. Eu vou sempre falar isso para vocês, porque é um sonho muito real, meu, sabe? De, tipo assim, morar num local com esse nível de natureza ao meu redor. Eu acho que me ajuda a lembrar que o mundo é tão grande. Tanta coisa ao nosso redor. Às vezes, os problemas para a gente que parecem ter um peso tão gigantesco não necessariamente são tão gigantes quanto eles parecem, sabe? Tá, eu vejo uma pessoa por aqui. Bora conversar com ele? O homem do parque. É só um homem. Ah, desculpa, viu, moço? Um pergaminho! Bora pegar o pergaminho! Olha, um pergaminho de cura! Restaura completamente a sua vida e de seus aliados. Remove todos os efeitos de status negativos. Envenenamento, atordamento e etc. Pode ser utilizado apenas uma vez. Legal! O que é isso? É um scroll mágico que podemos usar em lutas. Oh, ótimo! A gente já achou... Concordo! Opa, uma moeda! O que você acabou de encontrar? Uma moeda! Uma moeda de dinheiro, Ethan! Eu não sei. Vamos continuar procurando. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, Ethan. Opa! Alguma coisa vai acontecer agora, hein? Um lobo! Um lobo mau? Um lobo atroz? Meu Deus do céu, a gente vai fazer nossa primeira luta contra o lobo mau! Eita, que lobão! Eita! Atacar! Ahn... Apunhalar! 2 damage! Alex! Atacar! Acorde desafinado! 1 damage! 1 damage! 1 damage! 2 damage! 2 damage! Ele tem maior dano! Ethan! Ahn... Atacar! Lamina ardente! 2 damage! 1 damage! E você está no fogo nos próximos 2 turnos! Alex! Ahn... Eu acho que eu vou fazer um acorde desafinado! 2 damage! 1 damage! Morreu! Era só 5 de vida que tinha essa praga? Cachorro fedido! Lute! Oh, que legal, gente! RPG mesmo! Nossa, eu adoro ele participar de um negócio assim! 1 damage! A alias! Better be nice! To Thenor! Nova habilidade obtida! Classe guerreiro! Habilidade explosão de fogo! Tipo, magia! Efeito! 3 de dano a todos os inimigos, mais 1 de dano a aliados! Pode ser usado apenas uma vez por batalha! Caramba! Essa é uma super habilidade, hein! 2 damage! 1 damage! Mas agora a Alex está com um pouco menos de vida! 2 damage! E a gente tem que tomar cuidado! 3 damage! 3 damage! 4 damage! 4 damage! 4 damage! 4 damage! 5 damage! 5 damage! 5 damage! 6 damage! 5 damage! Ah, mas como assim? É, foi a autodefesa. A gente fez o que era preciso ser feito. Bora dar uma olhada. Olha, tem um dólar aqui. Ué? Ah, não, tem um sentimento aqui nessa nota de dólar. Ah, tem uma memória. Eu fiz! Eu não tenho que provar. Eu vou dizer a minha mãe que você me chamou de lixo. Faça isso, cara. Eu te darei. Ai, que fofinho. Talvez a gente esteja conseguindo, assim, resgatar umas memórias positivas pro Ethan, né? Em relação a tudo isso, né, gente? Um lobo desse eu só diria, me chama de vovozinha e vem me devorar. Eu toda, meu Deus do céu. Ai, não vou negar que eu também sinto... Eu sinto essa mesma vibração, viu, amiga? Amiga, eu sinto essa mesma vibração pra esse lobão maravilhoso. Tá, vamos dar mais uma olhada aqui em volta da... Dá pra cima. Opa, um pergaminho! Bora pegar o pergaminho. Ai, às vezes eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Pergaminho da ligeire... Ligeire... Ligeireza. Mais um de esquiva. Vocês, aliados, se esquivarão do próximo ataque. Pode ser utilizado apenas uma vez. Eu acho que eu vou usar esse daqui pra guardar pro boss. Certeza que tem um boss nessa trajetória toda, né, gente? Então, a gente tem que estar juntando todas as habilidades que a gente pode pro boss. Tá, vamos ver por aqui. Olha um pergaminho. Pergaminho de cura. Restaura completamente a sua vida e de seus aliados. Remove todos os efeitos e status negativos. Pode ser utilizado apenas uma vez. Legal. E aí, povo? Vocês estão bem? Ai, que legal! Ele interagindo com as pessoas. O que é que tem um dragão? Com um... Candidato de cana... No chão... Chocolate de canas... No chão... No chão... Eu adoro isso! No chão de chocolate para o dragão... No chão de cana... Com um... No chão de cana... No chão de cana... Em receitas? Em alguma coisa assim do tipo? Parece, né? né? Tá. Rapaz de óculos. Eu gosto de como, tipo assim, a gente interage com os personagens da cidade, não é algo em vão, sabe? Muita gente da cidade se preocupa com o Ethan, que legal. E aí? Qual é a charada? A morte de três heróis iniciou essa jornada. Azul, vermelho e violeta. Foram transformados em joias de alma. Quais são os nomes deles? Diga a vocês e nada mais. Ah, a gente tem que procurar por pistas, então, pra tentar descobrir essa charada aí que esse palhaço trouxe pra gente. Olha um pergaminho! Pergaminho da vantagem. Vocês, os aliados, ganham um turno com o mestre. Pode ser utilizado apenas uma vez. Uhuuu! A gente tá cheio de pergaminho, gente. Tô amando isso. Vocês sabem, eu sou investigadora. Ou um sangue, gente. O que que tem ali que tem uma memória triste? A Diana. Eu não consigo dormir. Sempre fecho os olhos e os seus pensamentos voltam com tudo. Esse arrependimento. Eu só fico lá chorando e me achando uma pessoa horrível. Talvez você seja uma pessoa horrível, Diana. Você já percebeu isso? Eita, olha só a gente conseguindo descobrir os segredos e os sentimentos da Diana. Olha o sangue. Uou. O que que será que rolou aqui, hein, Ethan? Bora investigar a taverna? Quer olhar por aqui? Sim. Vamos lá. Bora descobrir o que que tem essa rastro de sangue. O que que aconteceu, meu Deus? Tudo bagunçado. Sangue espalhado. Um pedaço de mão. Meu Deus. Ah, o gnomo. Que legal. Quem é você? Você é o bartender aqui? Não. O monstro comeram todos os seus sonhos. Precisamos nos servir sozinhos. Você sabe o que é esse chave? O monstro comeram todos os seus sonhos. Esse é o seu chave lá. Ah. Então, se você quiser experimentar todos os seus sonhos, eu tenho certeza que ele não vai parar você. Vamos ver o que podemos encontrar aqui. Eu sou um genio por convencer a Seth que meu personagem deveria estar sozinho no bar. Todas as bebidas ao meu dispor. Todas as bebidas que eu quero. Hum. Não sei como eu sinto. Sim? Ah, aquela cerveja. Eu vejo que você pôs para você um pouco de ale. Ah, por conta da casa. A gente botando medo no véio. Como você sobreviveu? A gente botando medo no véio. Como você sobreviveu? Bruxa Mesquinha. Bruxa Mesquinha. Meu Deus. Temos uma missão. Quer dizer eles sobre a nossa meta? Estamos em uma meta para terminar a idade dos monstros. Então você não tem que viver mais em medo. Você está agora? Deixe-me lhe dar algo que você pode encontrar útil. Um sino. Um sino. Um sino. Padalada ofidiana. Tipo um instrumento. Requer bardo. Efeito. Cobras que ouvirem isso adormecerão. Hum. Legal. Obrigada, gnomo. Tá. Quero ver esse aviso aqui. Atenção. Há relatos de um troll do pântano. Está morando embaixo da ponte oriental. Tome bastante cuidado ao atravessar. Ou ainda melhor, não atravesse. Que liso. Você viu essa aviso? Sim. Isso é uma situação ruim. A Stethe realmente saiu. Mano, a Stethe teve o maior trabalho em fazer esse babado, gente. Alguém sabe como manter a Theynor ocupada. Uma perna ensanguentada. Um dia para burrar o guarda da caixa. Caixa de música. Será que a nossa chave não funciona para isso? Theynor! Você viu isso? Isso tem que ser isso! Tenta abrir! E deu certo! Uma das joias! Achamos a primeira joia! Legal! Bora olhar aqui os cartazes. Procurando um bardo. Espadas antigas à venda. Repila! Afaste monstros com essas ervas. Apenas quatro moedas pela receita. Legal! Alguém está ouvindo sons estranhos pelo castelo? Sim ou não? Que legal! Super bem planejadinho, né? Pô, olha uma moeda! Bora pegar a moeda! A moedinha! Não pode perder! Olha aqui uma partitura! Será que é alguma habilidade nossa especial para o bardo? O que aconteceu com o resto da música? Nova habilidade! Classe barda! Fuga hipnótica! Ah! A gente achou uma parte apenas então da habilidade. O que será que aconteceu com a outra parte? Esse reino tem problemas sérios. Meu Deus! Está cheio de monstros para a gente procurar, hein, gente! Um papel velho! Oh, meu Deus! Eu acho que o Ducky deixou isso. Um sentimento... Uma memória feliz! Uma memória feliz! Para ver essa carta! Eu vou procurar a gravação com suas compras, coletadas em meus dedos. Você marcou minhas palavras. Eu acho que o Lawrence vai precisar de um novo advogado de negócios. Prezado Lawrence, escrevo para corrigir o conselho que lhe dei na última vez que jantamos juntos. Não há motivo para vender o seu negócio. Estamos confiantes que a era dos monstros logo chegará ao fim. Minhas fontes afirmam que a convenção de heróis de sua majestade foi atendida por ninguém menos que Tenor, o lendário caçador de monstros. Legal, legal. Eu não quero jogar esse joguinho aqui agora, não, gente. Eu não tinha tido interesse para jogar esse jogo aí, não. Olha a enciclopédia de monstros. Não, é sério, é sério. Trabalho muito legal, olha o pergaminho. A lenda das joias da alma. Belenira Deys. Muito tempo atrás, quando horrores impensáveis renavam sob a luz do dia, quatro heróis encarnaram a grande sombra nas margens de Kel. A batalha se arrastou por dias, até que os poderes da grande sombra subjugaram os quatro heróis, quase levando-os à morte. Então, entre ondas maculadas de sangue, três dos heróis sacrificaram a sua vida, utilizando um antigo feitiço, que retirou as almas dos seus corpos e as transformou em três joias de poder imensurável. De Nira, a Bárbara, a mais forte dos quatro, formou-se o rubi da alma. De Daisy, o clérigo, contador de histórias, formou-se Safira da alma. De Debilin, o ilusionista portador dos antigos livros, formou-se a ametista da alma. Com as três joias em mão, os quatro heróis, o quarto herói empunhou a espada e abateu a grande sombra. Perfurando-a com a luz, então esgotado e ensanguentado pela batalha, o quarto herói escondeu as joias e dirigiu-se às profundezas da selva de Ren. Nunca mais ser visto. Legal. Eu não entendi muito bem se isso trouxe a resposta que a gente precisava. Mas, talvez, ela mostre pra gente que trouxe sim. Será que a gente consegue subir no apartamento? Será que tem coisa pra fazer lá em cima? Não, não tem essa opção. Tá ótimo, então. Rolo de massa. Que dó, meu Deus. Dá pra gente falar? Uma manhã tranquila, né, meu querido? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Legal, bora sair do barn. Pelo amor de Deus. Depois dessa chacina, a gente pelo menos conseguiu achar uma das joias. Vamos ver se a gente consegue falar com um bozo lá? Pra gente ver se a gente tem alguma coisa que a gente consegue dizer pra ele. Veja o que eu encontrei nessa peça. Opa! Pergaminho da ligeireza. Mais um de esquiva. Arrasou, Ethan. Boa! É Thaynor, né? Boa, Thaynor. Arrasou muito. Opa! Alguém pode me explicar por que todo mundo na rua principal está vestido como se fosse uma feira medieval e tivesse vomitado em tudo? A era dos monstros acometeu o nosso humilde vilarejo. É disso mesmo que tô falando. Não dê ouvido, senhor. Aqueles que lhe dizem para abandonar a esperança. Pois o grande herói Thaynor chegou nos nossos portões. O que significa? Só queria um sorvete. Auuu! O Ryan é você. Ai meu Deus, o Ryan é muito fofo. A Riley. Eu deveria entrar na Riley e agradecer ela em pessoa. Você viu? Tem alguma coisa realmente interessante em lá. Eu vou ver o que que ele falou. Diz heróis de sua jornada. E Nira. Nira, Ziz e Belen. Vocês resolveram uma charada! A dica! A dica! A dica! Nira e Belen. A dica! A dica! A dica! A dica! A dica! Se tornar o Troll da Ponte Vigiada, basta pagar quatro moedas douradas. Quatro moedas. Ficou. Quatro moedas. Para solucionar essa trama, mais uma moeda você ganha. Podemos ouvir outro riddle? Oh, uh, porra. Desculpe, eu só tive uma preparada. Tá bom. Oh, meu Deus do céu, ele tá todo feliz. Nem lembro foi a última vez que eu tive muito tempo. Ó, deixa eu pegar a moedinha. Mano, a gente já tá com as nossas moedas aqui, gente. Tá com quatro moedas já. A gente tá bem. A gente tá super bem aqui. Pelo menos, né? Vamos, vamos... Aonde que nós vai? Vamos ver se tem algum segredo por aqui. Achei que não tem segredo nenhum, mas... Ó, tem um pergaminho ali. Já bora pegar o pergaminho. Ahn... Isso é... Feito de estabilidade, legal. Tá, deixa eu ver se tem mais coisas por aqui. Ó, olha aqui. Tem um pergaminho de cuidado com os trolls. É Thaynor. Será que tem alguma coisa na loja? De música, não? A gente vai mandar ver. Pode deixar. Ahn... Bora procurar alguma coisa na ruela. O que que é isso aqui? Ahn... T-Shs! T-They're here! Woh is me! Woh is me! Woh is me! Behold! My love has been slain by yonder river monster. Nooooooo. Onde? Apenas abaixo da... ... alí... ... alí... ... perto do riveiro. Alas! Alas! Oh, meu Deus! Uau! Isso, na verdade, me sentiu realmente... Beware do monstro riveiro. Psh! Ele ficou triste? I would definitely miss you... ... if you were eaten. Oh, meu Deus! Esses dois aqui não revela os sentimentos um pelo outro, né? Aparentemente, tem um monstro na viela. Ai, meu Deus. Vamos para outra luta. Cobra! A gente tem um pergaminho contra ela. Eu acho que... Temos que lutar? Por que não lutar? Ela é fofinha. Eu quero dizer... É meio linda, não é? Não é? E não parece que lutar. O que você está falando? Que delícia de gato! Eu acho homem bobo assim, gente. Eu quero atacar. O que você quer fazer? Sino. Ophidian Chime. Os negros dentro do ouvido devem se dormir. Pôntios. Ó, o que eu sou lindo! Fsssssssssssssssssss… Fssssssssss… Fssssss… Fssssssss… 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 Fssssss… Dormiu. Mais loot! Tudo bem, vamos fazer os meus olhos se lutar. Opa! A gente conseguiu uma habilidade forte, hein, gente? Espera, o que é isso? Ah, mais uma joia! É como uma escala de dragão ou algo. Talvez ela tenha poderes mágicos. Vamos se sentar. Isso! Isso foi tão inteligente de você usar... Verdito. Um tem drive. Acho que estava comigo quando fui lanterna hoje mais cedo. Por favor, se alguém encontrar, entre em contato. Vou dar uma procurada. Que chato? Espero que encontre. Que tipo de recompensa? Está com você? Ah, a gente pode falar com a Ryne, hein? Vamos lá na loja? Vamos passar na floricultura? Antes, bora dar uma olhada aqui. Olha uma partitura! Que legal! A gente achou... Ah, o restante. Parda, fuga hipnótica, magia. Efeito de paralisia. O inimigo não pode se mover por um turno. Pode ser usado apenas uma vez por batalha. Pô, uma habilidade forte, hein? A gente está bem overpower. Olha, a pessoa que estava morando aqui não está mais. Espero que esteja bem, né, gente? Estar em situação de rua não é algo fácil de se enfrentar nunca na vida. Olha mais um pergaminho. Legal. Você viu essa mulher primeiro? Ah, não. Ok. Ele é inteligente e honesto. Mais um pergaminho de velocidade para a gente poder enfrentar aqui. Bora aí na floricultura. Para a gente ver o que que pode ter escondidos nessa cidade. A gente podia fazer um... Tocar uma música aqui para curar ele, né? Ok. Nós lidamos com a Serpente River. Obrigado, adventurers. Mas você provavelmente deveria limpar aquele corpo. Oh, meu Deus do céu. Limpar esse corpo. Olha, tem um cara ali, hein? Ah, será que a gente consegue comprar coisa? Parece o Ferreiro. Oi, Ferreiro. Tudo bem? Você parece bem... um... grumper. Que vida sem desculpa. Ser um smith na idade de monstros. Uou. Ele encarnou o sentimento. Ele encarnou o sentimento. Sonsilver. Os componentes para o Sonsilver. Componentes... Tá. Vamos entrar no empório da rapariga? Por favor, bata duas vezes. Vai, Tanner! Será que a gente compra alguma coisa? A gente precisa de quatro moedas para poder pagar o... O Orc. Ou a gente pode bater nele, né? Vamos ver. Vamos entrar. Ah, essa é? Bora ver o que ela tem aí nessa taberna dela aí, nesse barzinho. Será que tem alguma coisinha que ela preparou especial? Ah, ela é tipo a bruxa. Welcome to the Magpie Emporium. Nossa... Cara, ela cuidou de tudo, gente! Deixa eu ver esse daqui. Gente... Olha esse crânio, que lindo! Golems. Mano, que incrível. Feitiços. Em caso de ataque de monstros. Um. Reúna aqueles que importam. Dois. Evoque um círculo protetor. Três. Crie uma ilusão em outra direção. Quatro. Aguarde a assistência do Arquimago. Não é garantido. Que legal, ela pensou em tudo! Feitiços... Olha, Carol! O que eu quero insight sobre isso? Eu quero insight... Pessoas, coisas, pessoas. Ryan. Uau! Eu realmente gosto dessa carta. Sol. Uma carta de alegria, vitalidade, sinceridade e contentamento verdadeiro. Puts, tá perfeito então. Pensando nas pessoas, né? Eu vou pensar em... O que? The Lovers. Amantes. Uma carta de escolhas necessárias, tentações equilibradas e caminhos divergentes. Meu Deus! Posso pegar uma carta pra sec? Terrengue. A mulher levantada, a enforcada. Uma carta de entrega, aceitação do destino e acolhimento do desconhecido. Coisas. Bora puxar cartas pra coisas. Meu poder. Você foi certo, Gabe. Eu sou um super herói. A biga. Uma carta de determinação, foco e construção do próprio destino. Pô, gostei dessa carta também, hein, gente? Typhoon. O demônio. O diabo. Uma carta de poder, dominação e busca de ser do semelhante. Outras coisas. E heaven. A morte. A morte. Uma carta de conclusões. Transformações inevitáveis. Superação. Caramba! Esse jogo de cartas saiu apropriadíssimo. Olha a Valkyrie, a coisa linda. Essa garra tá amaldiçoada. Não precisa de uma garra. 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 Eu acho que alguns heróis são com barros com guitares flash. Mas eu estou feliz que eles não têm um sabor melhor. o barro do almirante. Ligo agora. O bardo dos campeões, salvador da princesa. Preço inestimável. Ou, aventa. Bela melhor oferta. Boa, boa, boa. Olha, tem alguma comidinha ali? é assim que ela adotou a gatuxa peganinha de ferraria prata solar, um composto semi-mágico usado para forjar almas escudos e brasões cerimoniais, uma vez posta a prata solar pode luzir com um brilho de sete sóis e por isso é popular em corações, casamentos, reuniões e conselhos, componentes componentes ferro, minério goblin pólvora, a descoberta da prata solar, revela então a gente tem que achar isso opa, o varal de funcionamento mano, ela pensou em tudo a varal de funcionamento, que legal que fofo bora ver então ela tá brava? tá com ódio por eu achar o Ryan gato, tá com ciúme Seth, não sabia não olha só gente, proprietária misteriosa tô passada a safira da alma pergaminho da ligeiridade para discutir em troca de se casar comigo a gente flertando oi 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 Obvious hotness. Uh, I mean... Oh, man. This just got real. I'd be lying if I said I wasn't intrigued. But I'm afraid I can't accept. For now. Mmm. We need the Sapphire right away. It's for a quest to end the age of monsters. I've heard there's a magical fish that lives in the River of Sorrows. Bring me back one of its scales. And I'll give you the Sapphire in return. A gente não tem uma escama? A gente tem! Uma escala de peixe mágica. Impressiva! Bem... Então, aqui é o meu fim do prêmio. Uh! A gente conseguiu. Só vai faltar uma, então, hein? Da hora, a gente conseguiu. Coisa boa! E tivemos uma interação divertida com a Seth. Será que ela tá... Ela tá feliz agora, né? Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito quando o Ethan não está aqui. Ela ficou... Ela ficou nervosíssima. Então, há definitivamente um Troll na Briga Estrela. Você acha que podemos ganhar um Troll? Provavelmente... Quanto que tá? Três? Não, eu não... Tá. Tá. Eu poderia gastar quatro moedas com Troll ou três moedas com pó de Troll. Então... Eu não acho que tenha sido um mau caminho, né, gente? Bora sair. Bora sair, bora sair. Saiu mais barato comprar o pó do que... Do que... A gente pagar o Troll, né, gente? Tem esse detalhe aí. Tá ótimo. Eu acho que agora a gente consegue ir na floricultura. A gente não tem as coisas suficientes para o ferreiro. Olha! Boa! Pergaminho dá vantagem. Vocês e seus aliados ganham um turno extra. Uhul! Boa, 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 boa! Bora, bora, bora dar uma passadinha na floricultura. Homem careca. Por que você tá bravo, homem careca? Um, dois, três... Eu controlo o meu. Um, dois, três... Eu controlo o meu. Esse livro é gravado por f***s couturais. Uhul. Calma aí, moça. Tá muito brabo. Opa, mais um pergaminho de cura, gente. Nós estamos bem... Nós estamos boas de pergaminhos, hein, gente? Não é por nada, não. Olha a atleta. Ah, atleta que a gente ajudou! Ah, atleta que a gente ajudou! Ai, pena que a gente não pôde ajudar. E a Elanor, né, mas tudo bem. Agora a gente vai entrar, vamos ver o que vai dar daqui pra frente. É, burocracia... Burocracia barba. Eu tenho que... Um... Renew... Renew... My... Bar... Guild membership. Yeah. Ok. Peraí, criança. A tia vai fazer coisa da vida real agora. Querido, costumou... É... Vou reduzir as horas de operação durante o mês de maio e junho em busca de uma equipe adicional. Nós pedimos desculpas pela inconveniência. E aí, Riley, sua linda! Cheirosa! Eu poderia perguntar a Riley como o progresso está indo com a USB. Olha o gnome descolado. Nice. Colocaram até uma camisetinha nele agora, gente. A plaquinha. Mano, pequenas cidades. Todo mundo está indo fora de seu caminho para congratular a Riley nessas últimas semanas. Que legal. Mas será que a Riley vai continuar sabendo da doença da... A mãe dela, basicamente? Floricultura Lett, rifa da Primavera Noel. Leve para casa um lindo arranjo para o Festival de Primavera deste ano. Um número, um dólar. Todo lucro irá para a Sociedade de Preservação Histórica de Heaven Springs. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui antes da gente falar com ela. Deixa eu olhar a pacote de devolução. Serviço de devolução, atacadista. Você quis fazer esse pedido duas vezes? Se não, pode devolver segunda. Poxa vida. Olha no lixo. Que pedaço de d**a. Riley, eu comprei um presente de despedida. É aquele lugar de chocolate que fomos no nosso aniversário de namoro do ano passado. Eu não tenho conseguido dormir pensando em você, festejando sozinha. Claro que confio em você, mas vão ter muitos caras lá. Isso me deixa ansioso. Sinceramente, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Me liga quando quiser. Ah, se fodeu, Mac. É o seu lixo, ó. Poxa, Mac é um cocôzão, né, gente? Sinceramente. Que cara cocôzão. Um cheque. Eleanor. Data 20 de maio. Pague essa quantia. Arrive Lett. 500 dólares. União de crédito Western. Nota presente. X. Eleanor. Querida Riley, você vai precisar de um computador novo pra sua nova faculdade. Chique. Se não for suficiente, me avisa que eu faço outro cheque. Estou muito orgulhosa de você, com amor. Ai, gente. Eleanor é um amorzinho de pessoa, né? Ele está, tipo, 300 páginas dentro. Deve ser um bom livro. Que da hora, é. Ah, passagem de ônibus. Ah, passagem de ônibus. Ela já entrou a passagem de ônibus. Ah, ela está tentando... Ela está tentando quebrar o pendrive lá. É, eu achei que ela tinha separado do cara também. Às vezes, esse é um presente antigo que ela tinha, né? Acabou jogando. Sabe quando você guarda as coisas da pessoa que você está ficando? E quando você termina as coisas, você joga tudo fora? Talvez possa ser sido isso também, né? Mas ela conversa com ela. A USB? Não, não ainda. É vai ter horas. Se for lucky. Oh. Se você quiser ver, é funcionando no computador. Mas não se toucha nada. Ok. Engenharia civil ou robótica talvez? Que legal! Ela é tão inteligente! Ela é um... Oh, man. I'm gonna be four hours away, and she's never lived alone before. Mac. How's Mac doing? I haven't seen him in a while. Oh. He's around. Probably too embarrassed to show his face. He gives me shit every time I see him. I can't get out of this town fast enough. Stay strong. Até mais. Obrigada, viu, Riley? Ah, eu gostaria de falar com a Riley, que a gente sabe que tem alguma coisa com a Eleanor. Tá vendo, gente? Eu sabia que tinha alguma coisa que eu poderia ter falado com a Eleanor lá no Lanterna Negra, mas a gente acabou... A gente acabou vacilando, né? E a gente não pôde falar com a Eleanor. Tudo bem, faz parte. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né? Bora lá, então. Vamos enfrentar o Troll? Bora dar uma olhadinha por aqui. Só pra ter certeza se não tem nada que a gente tá perdendo. Não, aqui não dá pra gente ir. Não tem nada que a gente consiga fazer pra lá. Então, eu acho que a questão é enfrentar o Troll mesmo. Será que a gente vai encontrar na Ponte de Flores? Fiquei sabendo que era um Troll. Ai, gente, o Ryan tá muito legal. Ai, gente, o Ryan tá muito legal nesses personagens, gente. Que coisa incrível. Oh, você gosta de meu pão? É feito de pele humana. O que você acha que a gente pode fazer? A gente pode jogar o pó. Troll dust. Dusted trolls become very friendly. One pinch per troll. Não, não. Don't you dare just... Nooo, cheio de brilho. Ai, Ryan é muito legal, gente. Diga algo legal, nos ajude na nossa missão. Não, não. Temos uma procura. Qualquer coisa que você pode fazer para nos ajudar? Eu poderia te ensinar a luta como eu. Aqui você vai. Nova habilidade. Guerreiro. Uau! Um super ataque de três de dano. Isso foi rápido. Diga algo legal. Por favor, você não diz algo legal sobre todos nós. Você... 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 Viu... Eu... Ah, e o Riley, olha, o Ryan tá louvinho, gente, que fofo que tá o Ryan. Ficou um pouquinho assustador, né, mas a gente venceu ele, agora a gente pode voltar. Para o Ryan, né, e entregar as três joias que ele pediu como missão principal para a gente poder acabar com a era dos monstros. Uma vida sem monstros. Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir? Será que a gente pegou as joias certas? Tomare que o rei esteja feliz com a nossa atuação, não é mesmo, Thaynor? Bora, encontrar o nosso querido rei e ver o que vai dar disso tudo. Olha, tem alguém aqui, hein? Oh! Ai, querida, que tá a Charlotte! Que tal, amor! Thaynor, the monster slayer, you've come at last. Do you remember me from your past adventures? You're Natharia, the forest spirit. You have done well on your quest. The forest notices. She offers a treasure for you to claim. Look, there. What is that? Uh-oh! Será que é uma espada especial? A espada excelente. Nossa, a mãe dele é uma artista incrível, né, gente? How do they do it? Can I really take it? Notória disse que sim. Of course. Natharia said so, right? Natharia. Natharia disse que sim. Ok. É um update bom de equipamento, né? Ai, que fofinho. Ah, ele colocou as joias na espada. Que legal. Uh! E ele tá feliz. Que legal. E ele tá super feliz. Uau! A gente entrou no mundinho dele, gente! Ai, que lindo! Que fofo! Enxergando o mundo através da imaginação dele. Que... Le... Legal! Barda, uma canção pro Obsequio. E a gente vai ouvir o cântico que a nossa barda vai fazer no próximo episódio, gente. Pra gente poder ver a luta com o boss final. Se você tá curtindo essa jornada, lembra de curtir, se inscrever e comentar o que você tá achando. E é importante lembrar que você também pode apoiar o nosso canal se tornando membro a partir de R$1,99 ao mês. Clica no primeiro link da descrição e confira todos os benefícios que você pode ganhar em ajudar o nosso canal a continuar vivo e crescendo. Muito obrigada por ter assistido comigo até aqui. Dois beijos pra quem quiser. E tchau, tchau! 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 Tchau!